Olá meus amores, estou trazendo uma erva hoje especial para vocês que me pedirem nos comentários da semana para combater tumores, para você que está com tumor no cérebro, tumor no útero, você está com tumor no pulmão é um excelente chá, é fácil de fazer, é uma erva fácil de você encontrar, você encontra em tudo que é feira você encontra mudinhas para comprar e você também encontra em lojas de produtos naturais como pulmonária é uma erva fácil e é conhecida também como peixinho de horta, muita gente come frito mas ela como chá combate pneumonia, gripe, resfriado, viroses, se você estiver com febre, tomar uma xícara desse chá e imediatamente a febre abaixa, vai com dor de cabeça, não só dor de cabeça comum, mas também enxaqueca se você sofre com enxaqueca, vive com enxaqueca, principalmente no período menstrual, está aí um chá excelente para você erva peixinho, ela tem cálcio, com isso ajuda a fortalecer os ossos, ela tem muito ferro, com isso ajuda a combater anemia ela também tem potássio, com isso ajuda a equilibrar a pressão arterial e fortalecer o nosso coração é uma benção, é uma benção mesmo essa erva eu vou colocar mais fotos para você ver, vou colocar dessa, vou colocar outras fotos maiores para você ver é essa aqui a erva peixinho, conhecida como pulmonária em lojas de produtos naturais isso e o nome científico é este aqui então se você está com tumores, ela é um excelente remédio natural ela é um antioxidante natural, com isso ajuda a combater os radicais livres é uma benção, renova nossas células, faz fortalecer o coração, os ossos, os pulmões, o fígado, o cérebro, os nervos então se você vive com dores nos ossos, ossos fracos, está aí uma erva para você você pode tomar o chá, pode comer ela na salada e pode também fazer como muita gente faz, fritinho empanado claro que o fritinho empanado não vai trazer esses resultados para trazer esses resultados tem que ser o chá, ou comer a nossa salada ou pegar uma folhinha e bater no suco, numa vitamina, todos os dias eu vou te ensinar como você vai fazer o chá porque essa benção você tem que conhecer, que é a nossa erva pulmonária tá bom? Vamos fazer o nosso chá se você vai fazer com ela desidratada, você vai colocar água para ferver primeiro se você vai fazer com elas verdes, conforme eu vou fazer aqui agora você vai colocar apenas uns 500 ml de água para ferver, para você tomar duas chifras ao dia ou se você quiser, você pode colocar uns 300 ml, fazer uma e fazer a outra depois também é só você dividir a quantidade de erva se for para duas chifras, como eu estou fazendo aqui você vai colocar cerca de duas colheres de sopa dela desidratada para você fazer as duas, que é uma colher de sopa para cada chifra agora, se você for fazer com elas verdes aqui eu vou estar usando 3, 4, como minhas folhas estão pequenas aqui tem 6 folhinhas, mas se as folhas estiverem grandes você pode usar 4 folhas para fazer duas chifras de chá se for uma chifra de chá por vez que eu vou fazer se você gosta de fazer uma por vez você coloca 2 a 3 folhas, não precisa mais do que isso se você estiver bem grande, uma é suficiente tá bom? então as minhas estão pequenininhas, eu vou colocar 6 para fazer duas chifras não precisa mais do que isso para ter esse resultado o negócio é você fazer todos os dias com o qual eu vou explicar aqui então deixa ferver a água aqui 5 minutinhos aqui 5 minutinhos eu volto com você ferveu 5 minutinhos, você desliga o fogo do seu fogão ou da sua chaleira e deixa esfriar a erva peixinha, a erva pulmonária, como ela elimina, acaba com tumores ela também acaba com caroços no corpo se você tem caroços, nódulos, que nem são malignos ou são benignos também ela faz desaparecer, ela faz secar os nódulos, desaparecer tanto os nódulos malignos como os nódulos benignos então ela é indicada para você também que está com nódulos seja onde for no corpo, se você estiver com nódulos, caroços você pode tomar, porque com certeza vai ter um resultado só você tomar direitinho, conforme eu vou explicar assim que esfriar, eu volto com você assim que você ver que esfriou, você já pode coar o seu chá para você tomar essa erva, ela é indicada para você tomar no horário da refeição você vai tomar duas vezes ao dia no horário do almoço e no horário do jantar está almoçando, acabou de almoçar imediatamente, como se fosse uma água você vai tomar o chá em cima da comida ou durante a comida, não tem problema ela é indicada justamente assim, para tomar no horário da comida no horário da refeição duas vezes ao dia no horário do almoço e no horário do jantar você pode tomar o chá da erva peixinho da erva pulmonária durante 30 dias seguidos duas xícaras ao dia não mais, não precisa mais duas xícaras, você que está com tumor no cérebro no pulmão, no útero você que está com nódulos, caroço no corpo você está com os ossos fracos você está com pneumonia, está gripado ou até mesmo com tuberculose está um excelente remédio é um excelente remédio para combater vermes, bactérias viroses, é uma bênção essa erva então é muito boa e vale a pena você tomar se você não tem em casa procura nas feiras eu comprei nas feiras cheguei aqui em Xerém e já comprei nas feiras rapidinho ela cresce já está crescendo um pouquinho então os três dias que eu comprei e já está bonitinha se você quiser comprar você acha nas feiras ou se você não quiser comprar para ter em casa não gosta de plantas em casa compra então em lojas de produtos naturais ou pulmonárias ou o nome científico que é este aqui ok? então está aí a minha dívida de hoje é um remédio excelente para combater nodos, tumores, cícios, caroços pneumonia, febre, dor de cabeça é um excelente anti-vipal, anti-vidral é um excelente anti-inflamatório natural e anti-cancerismo erva peixinho erva pulmonária espero que você tenha gostado da dívida de hoje que Deus te abençoe com muita saúde e paz fiquem com Deus beijos Olá meus amores hoje eu trouxe um chá que combate hernia umbilical hernia de hiato também quem está com pneumonia com resfriados com tosse bronquites asmas quem sofre com úlceras gástricas gastrite também quem sofre com cansaço nas pernas vazinhos tem muitas varizes inflamadas aquele também que está com ferida nas pernas com a de varizes é um excelente chá para você tanto combate feridas na perna como feridas também no seu corpo você também que está sofrendo com hemorroidas é um excelente remédio natural para você esse remédio também combate inflamações na garganta você que sofre com sinusite com rinite infecções na pele qualquer tipo de inflamação no corpo este remédio para mim é um dos melhores anti-inflamatórios naturais que nós temos hoje estou falando de tanchagem muita gente fala como trançagem tanto faz trançagem tanchagem não importa é essa planta aqui para você que não conhece é essa que estou te mostrando agora elas verdes são assim você encontra nas ruas nos quintais quem sabe no seu jardim dá uma olhada ela é assim assim as suas sementes e ela desidratada vem assim você encontra as desidratadas em lojas de produtos naturais tá bom? você vai colocar apenas uns 600 a 700 ml de água não precisa colocar um litro tá bom? agora se ela estiver verde as flores estiverem verdes aí sim você pode até colocar um litro para ferver porque você vai deixar ferver por uns 5 minutos ela perde vamos deixar ferver então essa água que eu acabei de colocar daqui a pouquinho eu vou a água já está fervendo agora é só desligar a sua chaleira ou o fogo do seu fogão se for para colocar desidratada igual a minha como falei se for às vezes deixa cozinhar por 5 minutinhos ok? assim que diminuir um pouquinho o vapor você já pode colocar tá? uma colher de sopa bem cheia das folhas de dançagem desidratadas tá bom? ou 10 gramas se você tiver comprado aí pacote de 10 gramas é um pacotinho de 10 gramas uma colher agora você mistura bem misturadinho tá? aí você vai tampar e vai deixar servir uns 15 a 20 minutos esfriando naturalmente então daqui 15 a 20 minutinhos eu volto com você você vai tomar o chale e dançagem duas vezes ao dia tá? de 12 em 12 horas você escolhe um horário certinho pra você tomar e tome de 12 em 12 horas se for 7 horas da manhã você vai tomar 7 horas da noite se for 6 horas da manhã 6 horas da tarde tá bom? se for 8 horas da manhã 8 horas da noite sempre assim um horário certinho ver qual é o melhor horário pra você é o tratamento você vai tomar de 12 em 12 horas toma por 15 dias seguidos tá? uma xícara de 12 em 12 horas por 15 dias seguidos passou uns 15 dias você dá uma folga aí de uns 10 dias ver como você está você vê que você já está bem está curado faz exame novamente não precisa mais não tome agora se você vê que ainda tem um pouquinho está no lugar está inflamado alguma coisa não está totalmente curado você toma mais 7 dias aí você para novamente descansa em uma semana aí se você quer fazer de novo então faz mais 7 dias depois de novo tá bom? mas eu tenho certeza que não vai ser necessário não porque 15 dias desse tratamento já faz curas mesmo milagre porque o chá de tanchagem é um excelente antiplamatório natural o chá de tanchagem ou trançagem como muitos falam combate apendicite e também rins policísticos tá? então se você estiver sofrendo dos rins ou da pêndice é um excelente chá para você agora uma observação grávida não pode tomar e nem pessoas cardíacas espero que você tenha gostado da dica de hoje o remédio natural de hoje muito obrigada por ter assistido mais um dos meus vídeos fiquem com Deus beijos tchau, tchau tchau